Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Sou Marcelo Azevedo. Eu resolvi fazer um vídeo desse alternador. Vou mostrar alguma coisa sobre ele aqui. Vou tirar a tampa. A tampa é fácil de tirar. Tem essas abinhas aqui. Coloca nessa posição com as duas mãos. O meu já está solto. Aqui eu tirei. São três parafusos. Tirei. É só levantar essa abinha. Tá vendo? Deixa eu focar aqui. Com a chavinha ou com a mão mesmo. Ele vai soltar, tá bom? O que acontece? Esse alternador eu comprei recondicionado. Pode ver que ele está com a carcaça aparente, aparenta nova, né? Mas o que ocorre? Deixa eu girar aqui para ver. Olha só. Vou focar aqui no eixo. Pode ver que tem um... Uma frissura no eixo. Tá vendo? Alguém tentou... Alguém tentou? Não. Foi... Foi recondicionado. Vou girar ele aqui ó. Olha. O normal seria isso aí. Vai olhando. Aí ó. Um cheiro de solda. Tá vendo? Um alternador com poucos dias de uso. O que que aconteceu? Vou mostrar a escova aqui ó. Comeu a escova. Uma escova também recondicionada. Nota que tem uma soldinha aqui ó. A gente tá brilhando. Certo? Era para ter dado tudo certo. Mas infelizmente... O que que ocorre? O meu alternador era um... Do plugue mais antigo. Mas aconteceu a mesma coisa. Foi nessa parte de fora. Eu consegui fazer... Fazer ele... Em cobre assim. Peguei uma latinha de cobre. Deixei um lugar de soldar. Soldei bonitinho. Ficou bacana. Só que eu fiquei na dúvida. Aí eu fui procurar a ajuda de um profissional, né? Aí... Esse cara que fez isso aqui... Ele tem... Tem 30 anos de experiência no ramo. E ele também faz uma gambiarra. Digamos assim, né? Aí que ocorre. Vou mostrar aqui. O meu... Alternador era aquele antigo. Era daquele de parafusinho. De parafusar aqui ó. Aí você vai encontrar hoje o mais moderno. De plugue. E você vai ter... Deixa eu focar aqui. Vai vir aquele cabinho com dois fios. O que você vai fazer? Você vai isolar esse fio daqui. Isso aqui ele tá na posição como se estivesse no carro. Na parte de cima. Você vai usar só o fio. Você vai usar só o da parte de cima. Que é o do lado do parafuso aqui ó. Da outra face dele. Que isso aqui é um alternador de duas faces. Duas faces. Aí você vai isolar... Um fio. Que é o da parte de baixo. E vai usar só o da parte de cima. Você vai plugar e vai emendar no outro fiozinho. Do alternador antigo. Certo? E você pode até recondicionar também esse eixo. Se tiver um ferro de solda. Você vai... Pegar uma latinha de... De cobre. E você pode colocar... Tentar fazer em cima. Deixar bonitinho. Deixar bem... Bem... Vamos dizer assim. Bem torneado. Para não... Para não ficar comendo... Comendo a escuba. É o que eu vou fazer nesse daqui. E a escova. Se você... Não encontrar uma escovinha de qualidade. Você pode... Comprar uma escovinha. Que é usada na... No motor de máquina de costura. É muito bom. Eu já usei ele até na... Para motor elétrico. E não tive problema. Ou alguma indicação aí... De um profissional que tem um... Uma escovinha... De qualidade. Aí dá para você recondicionar também. Ou então trocar... Trocar a escova, né? Colocar uma escova nova. Beleza? Mas se não tiver outro jeito... O melhor é fazer as gambiarras. Bacana. E aqui está a minha gata Lilith. A outra estava ali me perturbando. Eu mudei aqui para a mesa. Aí apareceu essa daqui. Então sempre do meu lado. Beleza? Até mais. Espero que eu ajudei em alguma coisa. Abraço.